Sejam muito bem-vindos a mais um jogo, talvez até uma série aqui no canal de mais um simulador daqueles bad-ass, Zés, Bakery Simulator. Um grande obrigado à developer por me ter oferecido aqui para o jogo na Steam, Zés, e ontem não estava a conseguir sequer ligar o jogo, estava sempre a caixar no tutorial, porque é um joguinho ali a access ainda, Zés, mas tem português. E Zés, a gente não fez aquele jogo da culinária, mas vamos fazer um joguinho bacano de uma espécie de culinária, que é mais pastelaria. Sem mais demoras, vamos fazer o tutorial. Zés, eu não fiz nada aqui ainda disto. Nada. Bola. Só experimentei a ver se funcionava. E não dá para tirar o motion blur da câmera, infelizmente. Não tem essa opção no jogo. Bem-vindo à sua padaria. Seu maior sonho se tornou realidade. Você abriu a sua própria padaria e está pronto para inundar a cidade com bolos frescos. No entanto, isto é apenas o começo. Há muito trabalho árduo pela frente. Construir uma reputação, ganhar experiência e ter sucesso no mundo da panificação. Há muitas responsabilidades, mas não se preocupe, você vai conseguir. Afinal, isso é tudo o que você sonhou. O primeiro pedido está esperando por você. É pois, vamos fazer bolos e pão também. É uma padaria também, é uma bakery, não é? Vamos, bora. E não sei que vocês têm mesmo que entregar as cenas, é mesmo entregar cenas de carro ou sítios. Ah, esquece. Acho que está muito fixe. Ok, control para baixar. Sure. Vá para o quadro de pedidos e pressiona na pasta. Ok. E a pasta está aqui. Ok. Nice. Estão a ver o que eu quis dizer? Acho que com o mapa e não sei o quê. Bloqueio de estrada, objetivo e padaria. Ah, o objetivo não é aqui. Eu vou ter que fazer pão e levá-lo lá. Estou mesmo a ver. Ok. Ah, peraí. Ali é só um mapa. 5 minutos bakery. Ok. 3 de pão de café da manhã. 150 dolands de money e 5 de experiência. Sure. É assim que você vai começar a trabalhar a partir de agora. Com uma pinha. Ok, tudo bem. R. No lado esquerdo há uma lista de lojas com pedidos em andamento. Totalmente há apenas um pedido disponível, mas posteriormente no jogo você poderá escolher uma lista. Ah, de uma lista. Tenho uma lista e escolhem fazer o que querem para entregar no sítio que querem. Realmente o que pagar mais, o que for mais perto, o que for mais longe, dependendo do dia. Acho que vai ser interessante, Zez. Ok. No lado direito você vai encontrar o mapa com as lojas marcadas. Com base nisso você pode verificar a localização dos seus pedidos e decidir para qual parte da cidade deseja fazer a entrega. Já, 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 já. Agora escolha o pedido disponível. Está aqui e tal. É o único sítio, Zez. Já, já, confirmar. Bora. Após selecionar um pedido, ele aparecerá no quadro de pedidos. Pressiona o botão esquerdo no quadro de pedidos para selecioná-lo, que é aqui. Ok, pão de café da manhã. Uh, mas antes de prosseguir, deixa-me falar mais sobre o livro de receitas. Ok, ok, explica-me. Para abrir o menu do circular, ok, tab. Uh, parece tipo a cena das armas de GTAs. Aqui está o menu circular, onde você pode alternar entre várias ferramentas e categorias. Ok, ok. Selecione o livro de receitas. O livro de receitas é isto aqui? Isto parece bem um livro de receitas, não é? Aqui estão todas as receitas que você já conhece. No momento não é muito, mas não se preocupe. A cada novo nível você aprenderá novas. Os marcadores no lateral facilitam a navegação. Vamos ter tanta coisa para cozinhar aqui. Vocês não têm noção, meu. O que é isto? Café da manhã. Sim, está aqui com mil cenas de informação. Ai, vou precisar de saber isto tudo. E já, e tudo. Cada página de receita contém informações sobre as etapas necessárias para preparar o pedido, bem como ingredientes, temperatura, tempo de mistura e tempo de cozinhamento. Eu não vou conseguir fazer pão, se queres. Usando as receitas, você pode selecionar o número de produtos de panificação. A receita será alterada de acordo com a seleção. 3, porque é a missão. Ou seja, se precisarem de 100 de farinha, automaticamente vai para 300. O que é fixo. Ok, 3. Está fixo. Esc, está fechadíssimo. Pode aparecer uma cena qualquer. Ok, eu ia dizer como as cenas temos que fazer sem termos que abrir o livro. E temos aquilo do lado direito ali. A lista de verificação é visível no lado direito da tela. Pode ajudá-lo a seguir a receita e completá-la. Nice. Você está preparado para assar um pouco? Que remédios, hein, não é? Que bom, pressiona. Ok, tigela. Tau. Esta tigela é mediana e bastante pequena. É mediana e é bastante pequena? Mas não se preocupe. Você poderá desbloquear maiores tigelas e mais profissionais enquanto joga. Você também poderá aumentar a sua capacidade. Ok, ok. Claro, vamos fazer essa papagareza e não sei o que. Isso é fixe. Agora é hora de coletar os ingredientes que você precisa. Vá para a prateleira de ingredientes. Ah, eu vou com ela na mão já e meto os ingredientes lá para dentro. É justo. Preciso de farinha de trigo. Ah, preciso de água. 60 ml daqui. Tau. Ok, é melhor ler, né? No canto e frio esquerdo da tela você pode encontrar as concas. Por enquanto você só precisa de uma pá medidora de 1 grama. Onde é que isto está? Ok. Você pode coletar o ingrediente, clicar no botão esquerdo, talvez estiver usando a pá medidora ou pressionando e segurando o botão enquanto segura e pudesse encher uma a uma. Ok, só preciso de uma, né? Quanto é que eu preciso de manteiga? Preciso de manteiga? Butter? Aqui não está a dizer que eu preciso de butter. Tá? Não, 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 não. Deve estar a apontar para ali, pois é o quê? Pup. 1 grama de manteiga? Onde é que eu sou a pedir a manteiga, Zé? Ok. Bro, eu não preciso de manteiga. Estou tipo a pôr a manteiga. O possível maradão do control posso... Ah, ok, de propósito. Ok, basta adicionar o errado. A propósito, cada vez que você cometer um erro, verá um ícone, ponto de exclamação, provavelmente. Estará próximo ao estágio... Ah, enquanto você cometeu o erro, não se preocupe, isso aí é fácil de corrigir. É meter para o lixo, não é? Pode remover somente o ingrediente, senão não se lembra da bondade para o sexto ingrediente ou para a lata de lixo. A lata do lixo. A lata do lixo está aqui. Ih, Zé, tenho que me sair na resta aqui dentro, mesmo de rua. What the fuck? Ok. Como é que eu faço? Ok. Ok. Tive que saltar o tutorial, Zé, porque não dava para despejar no lixo o tutorial. Está fucking bugado, Zé. Já vi tudo. Bem, então temos aqui o nosso mapa. Vamos ver se eu consigo fazer isto sem o tutorial. Quero, exatamente, verificar os nossos pedidos e começar o novo dia. Ok. Um pão de bronze para aquele lado. Ok. Sure. Para dar-nos 60. Chama-se rusa com os gigantes, mesmo. Botar o fogo. Ok. Nice. Reaventa aí com a situation. Pão de bronze. Preciso de farinha de centeio. Ah, ok. Então pegas nisto. Farinha de centeio. Farinha de centeio. Farinha de centeio. Onde é que está a farinha de centeio? E isto é farinha. Se bem me lembro. Não, é isto. Uh. Ah, ok. Aparece em baixo o nome em português. Está, vá ver. Farinha de centeio. Preciso de 500 gramas. What? 500 gramas. 500. Tem de 500? Nice. Agora, zux. Ha, ha, ha. Nice. Água. 300 mililitros. 300, man. 300. Assim. 1, 2, 3. Nice. Tudo aqui. Tudo aqui para dentro. Eu nem tenho que pegar nos ingredientes e levar. Eu pego com uma mão na cena e com as outras. Pau, pau, pau. Ingrediente é ingrediente. Fácil. 50 mililitros de oil. 50? 50? Nice. Levadura, 5. Levadura é yeast. Salvou erro. Exatamente. Só preciso de 5. Zé, esclaro que a gente tem colheres apropriadas para tudo, Zé. Abre isto. Nice. A gente tem que começar a fazer isto. É rápido, né? Sea salt, 5. Bora, pau. Açúcar, 2 gramas. Tal, tal. Perfeito. Agora, mexer de 30 segundos. Como é que se mexe? Pois, pois. Eu não fiz o tutorial, Zé. Eu não fiz o tutorial, isso. E agora? Como é que vais mexer? Onde é que está a colher de palo? Ou mete aqui? Ai, se calhar mete na batedeira, Zé. Chega tudo mexido. Pau. Escusa de estar a perder. E mete aqui e já está tudo cagado, Zé. Agora, 30 a 50 segundos, já? Toma lá, então. Ok. Nice, nice, nice. E vamos precisar de uma forma. Onde é que temos as formas? Formas, formas. 5 minutos. Está ok. Isto é entrega? Ah, isto é para meter aqui e levar para o cliente. É para ser aqui através, né? Está bom. Não sei o que mais. Ok, tal. Está feito. Muito bem. Agora temos que pôr isto numa forma e tem que ir ao forno. Por isso agora, pega nisto. Melhorar o objeto? Não, não, não. Pega, pega. Ah. Aqui. Haha. Ok, ok. Nice. Por que está ali o tempo diferente agora? Hum. Isto agora tem que ir para uma forma, para aqui. Ainda não. Ok. Para ali. Não. Hum. O que? Ok. Não pode ser. Pode ser. Se calhar até pode ser aquilo. Eu meto isto aqui. Agora. Ah. Ok. Isto quer um pão redondo. É um pão redondo. Ai, temos mini jogos e tudo. Ok. O que? É suposto eu fazer assim sem tocar? Ah. O que? Pau. Ok. Calma. Ah, já percebi. É só rodar para os sítios certos. Estava a ver o que é que eu estava a fazer. Boa menino. Agora pega em ti. Tu vais para o tabularo. Exatamente. E tu vens cá para dentro, my friend. Isto é tudo sem tutorial. Isto aqui é tudo Big Brain Time. Como é que eu pulo isto? Nice. Boa. Tem que dar quanto tempo? 60 a 80 segundos a 200. A quanto é que isto está? Está... Está para mudar isto? E... Sai fora. E não queimas as mãos nem nada? Espetáculo. E agora pego nisto. E meto ali. E agora pego nisto. E chau Laura. É isso? É isso? O que é suposto eu fazer com isto agora? Ah, é... É ir entregar, né? Perdão? What the fuck? Ah, pedidos preparados. Exatamente. É isto. Ir para a cidade. Exatamente. Tem que pousar aquilo na zona verde. Se pousar na zona verde é tipo aquele jogo que vocês têm ainda a aceitar computadores. Pousam naquela zona. No dia a seguir eles são sempre enviados para o cliente. Centro luminoso. Avenidas ruidosas. Bruh. Eu tenho que ir para ali. Está-se bem. Há alguém na cidade? Nada disso. E este carrinho, Zé? LMG Bakery. Dá para mudar a câmera ou alguma... Oh, já vi tudo, Zé. A brincar, a brincar. É giro o jogo ter estas... Estas coisas diferentes com uma cidadezinha. Dá um bocadinho mais de vida. Já viram o tempo? Agora estou a ver que isto é mesmo tipo tempo apertado. A gente tem que ir fazer isto... Tipo, se pedir Gonzales. O tutorial tive que avançá-lo mesmo no início, Zé? Eu não fiz nada disto. Não faço a medida como é que isto funciona. Estou a tentar desarrascar-me por mim próprio. O mapa. Vir lá em cima. Ai, não, está fechada. Está fechada, Zé. Tenho que olhar aqui. Oh, oh. Ah! Não sei se tem um minuto para lá chegar. Oh, my God. Mas curta a música. A música é chill. Imaginem, quando eu começar a ter imensos pedidos, estou completamente lixado, Zé. Tenho que fazer o pedido e fazer a entrega ainda. Tipo, sempre que cozinhar alguma cena, eu sou o meu próprio estafeta. Será que posso ir para um atalho? Posso. Zé, juro. Estes anos todos de driver e GTA não foi para nada, Zé. Zé, coitada da câmera. Ainda vou conseguir chegar dentro do tempo. Isto é tipo, insano. Visto que eu não fiz o tutorial. Isto é insano. Avenidas ordenadas. Ruas aconchegantes. A cidade está... É uma vida nesta cidade. É chiquez. E as serabões. Bro. Come on. Entregar. Nice. 100% sem atraso. Incrível, Zé. Incrível. Quero ver quando vai começar a fazer cenas mais complicadas. Tem tudo para funcionar bem. Voltar para a padaria. Ainda bem que é teleporte para a padaria, né, Zé. Aí os ingredientes acabam e tudo, Zé. Já. Our baby yeast is growing up. Oh, my God. Zé, está-te no encher ou está a acabar? Eu acho que isto acaba, Zé. Conselho que vocês vão usando, isto acaba, de certeza, meu. Ok. Quero verificar os... Exatamente. Bora, continuar. Novo pedido. Dois pães de bronze. É a mesma coisa, Zé. Ok. Então é hora de começar a fazer cenas duas vezes. Ok. Ah, só tenho uma. Só tenho uma. Não dá para eu comprar. Será que dá para comprar outra, Zé? Acho que era muito fixe eu poder comprar uma... Uma nova. Paga agora. Empréstimo. Ah, eu não quero empréstimos. Estes não querem empréstimos. Eu queria era comprar upgrades, meu. Comprar mais uma cena destas. Isso é que era. Porque, entretanto, eu cheguei aqui e não tenho muito tempo, Zé. E isto, e isto, e isto, e isto é... É farinha de centeio, farinha de centeio, farinha de centeio, um quilo. Ah, pois, porque é para os dois logo. Eu vou conseguir separá-los. Ok, ok, ok. Ok. Eu vou conseguir separá-los. Tal, tal. E há mais quantidade. Seis cento de água, faz assim, quinhentos, cem, perfeito. E há água a descer ali, e há água a descer ali, cem, dez de levedura. Levedura, yeast. Yeast é dez. É isso, não é? E há pau. Pau, temos que precisar fazer isto cada vez mais rápido. Sal. O sal está cá em cima. Sal, dez gramitas. Tal, tal. Incrível. Açúcar, quatro. Um, dois, três, quatro. E agora, tu vais para ali. Toma lá. Tu. Pai, não queria cagar isto aqui, man. Não é melhor cagar isto aqui, porque isto aqui é a zona da situation. E não cagou nada, aparentemente. Nice, nice, nice. Agora é só esperar que isto chegue ali, aos 30, 50 segundos. Forma. Pau. Pau. Esquece. 30, ok. Nice. Pau, para. Tu vens cá. Pegas nisto. Muito rapidamente metes isto aqui. Pousas o tabuleiro. Fazes a situação dos pães redondos. Não são pretzels nem baguettes. É pães redondos, como fizemos há bocado. Ok, calma. Ok, nice. Ah, ok. Foi separar em dois, basicamente. Ok, ok. Ok. Já percebi, my friend. Mais ou menos. Já percebi mais ou menos. É assim. Tal. Temos que ser eficazes. Tal. Um. Prontíssimo. Tal. Ah, tal. E? Pau, para aqui. Para este lado agora. Deixa-me. Não interessa. Ficou pão. Ficou fixe. Ficou fixe. Eu não quero saber, velhos. Não quero saber, velhos. Ah, tal. O pão não posso pôr aqui? Ah. Ah, estava a ver, meu. Opa. Lá para dentro. Alá, moleira. Tal. Toma lá. Nice, nice, nice. Chegar ali a 100%. E tanda. Este boost faz o quê? Eu tenho medo que o boost te estraga. O que é que o boost fez? Ai, ai, ai. Que o pão não fica queimado? Que o boost? Hum. Ok. Eu vou ver se queima. Eu vou ver se queima ou se não queimas. Este também. Que pode ser para despachar quando vocês têm... Não têm nada para fazer a mais. Ficam aqui simplesmente aqui a spamar o botão. Tom, 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 tom. 60. Boa, boa, boa. Dale, 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 dale. E prontíssimo. Salta fora, my friend. Pau. Fecha isso. Que é para não estar aí também a gastar a situation. Tu vens para aqui. Tu vens para aqui. E agora... Tu vens para aqui. E agora é só entregar. Dale. Hum. Agora cá em baixo é que está tipo bloqueado. Temos que ir lá em cima. É tipo... Há dias que vocês não se despacharem a fazer a... A cozinhar a situation. Vocês podem ter que dar uma volta maior porque depende de que horas estão fechadas. E lixarmos o plano. Nós já temos imenso tempo. Desta vez fiz aqui o bueda rápido. Eu queria ver se comprava upgrades. Neste caso, gostaria de ter se criar mais uma cena para massa. Se bem que a gente pode fazer dois pães com uma só. Aquilo ainda levava a uma quantidade. Vamos ver como é que complicam as missões. Tu chega para lá para começar logo. Shut the fuck up. É para me falares muito. Se quiseres pão, já sabes onde passar. Aquela roda é dele ou é minha? É dele. Nice. Vamos ver como é que isto vai complicar mais para a frente. O que é que isto vai nos pedir para fazer? Para que estamos a entregar aquele pãozinho mesmo bacana, Zéjo. É que a cena de nós temos cozinheira e Uber ao mesmo tempo é um bocado complexa. Oh, policia. Ah, estão nos donuts. Chá e tudo. Chá. Ok, o carro depois eu não parto, Zéjo. Estão nos donuts, velho. Será que eu vou poder fazer donuts? Quase de certeza que eu vou poder fazer donuts. Mas esquece. Trava a fundo. Nós andamos a dar a quem? Ah, nós andamos a dar basicamente o nosso pão a fazer para outra padaria. Nós damos aos gaios da padaria 5 minutos, que é o nome dela. Está feito. Zéjo, 101, perfeito. A pontuação não foi perfeita porque eu acho que... O que é que eu fiz? Ah, foi aquele mini-jogo. Errei um bocadinho no mini-jogo. Mas já, está aí. Pau. Nível 3. Recompensas das duas. Pão antiquado, pão de prata, pão de fazendeiro, farinha integral e mais capacidade de tigela. Boa. Será que é uma tigela maior ou mais capacidade para a tigela que a gente já tem? Faça a mínima ideia, Zéjo. Loaf of Peace. A nível de coisas que a gente precisa aqui. Tal, panificação. Acho que está tudo, né? Ainda temos bastante de cada coisa. Mais ou menos, a farinha de centeio já está a falhar um bocadinho. Temos que começar a ver. Porque eu não sei se as encomendas vêm de um dia para o outro ou se são imediatas, para ser muito sincero. Mas enquanto podemos não gastar dinheiro, não vamos gastar. Posso é gastar dinheiro em upgrades. A ver se eu posso fazer upgrades. Aqui, melhorar objeto. O que é que é isto que está a falar? Objeto é o quê? É prateleiras. Depois já não pensamos de melhorar nada. Isto é o quê? Melhoramentos. Eu tenho 561. Gasto quanto? É só 100? Acelera o processo e mistura com o botão pressionado. Oh, não é um upgrade de mouses. Bora. Fiz, fiz, fiz. Podemos pressionar ali. Não vamos gastar mais que a gente para o passado de dinheiro em coisas que eu ainda não sei, né? Novo dia. Yes. Agora temos pão de fazendeiro e 11 pães de café da manhã. Vamos fazer as que isto é para outra empresa. Para o LBC. Temos que começar a espalhar a nossa palavra. Não é só cozinhar para uma padaria. Vamos cozinhar para mais, porque é para subir a nossa reputação. 120 dólares. Um bocadinho menos XP. Não interessa. Vamos trabalhar para eles. Então. 11, Zés. 11. Como assim? Pão de café da manhã. Ok, temos 12 minutos para fazer isto. Ok, tranquilo. Então pega tal farinha de trigo 550 gramas. Acho que ainda temos. Farinha de trigo ainda temos. É, temos bastante que eu não tenho usado esta. Tenho usado a outra. Tenho usado a de centeio. Agora é farinha de trigo. Quis 550? Boa. 550. Então, 500 e 50. Só usar as colheres corretas. Vocês conseguem logo os tamanhos adequados. 220 mililitros de água. Ok, 200. E 20 mililitros de água. Com a colher ele tira água. Com a colher. É tipo, big brain. Leite. 220 também. Ok. 20. E agora 200. Pau. Ótimo. Levedura. Levedura, 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 levedura. Yeast. Aqui tu precisas de 22. Ok. Super específico. Ok. E açúcar 11. Sinceramente, acho que poderia ser um bocadinho mais bem feito do ponto de vista daquele jogo de cozinhar. Que me está a falhar agora o nome. Que eu tenho que trazer isso para vocês também. Tenho que pegar mais nos ingredientes e pôr nas cenas e não sei o quê. Nós aqui é mais ir à prateleira e pegar nas cenas do que pegar das cenas e pôr... É menos... É menos... Não posso dizer intuitivo, mas é menos divertido de certa forma. Vamos colocar aqui então. Pau. Tau. Tu. Aqui. Tu. Liga. E eu posso despachar, né? A situação. Ah, ah, ah. Pau. Não pode ser simples, Zé. Tem que só segurar assim, ó. E larga. Claro que só vai chegar a parte vermelha e vai cagar a pintura, né? Borrar a pintura, Zé. Tau. E exatamente. Olha, desliga. Perfeito. Tau. Tau. Vamos ter que fazer muitos destes mini-jogos pelo que eu estou aqui a ver porque são 11 pães, né, Zé? Já? Vamos ser tipo 11 pãezinhos, man. Deve ser pão pequeno também, né, Zé? Aqui. Tau. Ok. Pão. Pão. É pão, man. É pães. Opa, é um pão redondo, acho eu, né? É considerado. O que é que eu preciso aqui? Calma. É pão de café da manhã, meu. Sabe que isso é pães? É que a forma diz dois. Diz isto. Por isso deve ser este aqui. Deve ser este. Quase certeza. Quase certeza que é este. Bora. Ao menos depois já é fácil. A gente consegue... Ah, 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 ah. Separar os pãezinhos assim. Tau. Que nice. Não, não, não. Separa tudo. Lindo. Peço-lhe-te a jogar o cookie mama. Nem sei se um toboleiro vai chegar. Agora que eu estou aqui a pensar se estávamos pedindo mais do que um toboleiro para conseguir fazer isto. Hum. Ok. Ai, agora vamos ter que fazer isto. Vai dar rápido. Bora, bora, bora. Temos muitos para fazer. Muitos para fazer. Ok. É intuitivo. Não vou dizer que não. É intuitivo. Nós podíamos arranjar de uma maneira mais... Mais bonita. Ah, não sei se não se explicar. Acho que bonita não é a palavra que eu estou à procura. Ah, agora temos que ligar na altura certa. Boa, boa, boa. É para complicar um bocadinho. Mas uma maneira mais... Esteticamente agradável de fazer isto. Ok. Anda. Isso. Bem. Bem. Agora temos que largar direitinho. Tal. É o... Como é que se chamou? O teu cooking simulator? Deve ser. Se calhar. E esse eu curti a milhões. Este era o cooking simulator. Espera aí. Dá para pegar nisto? E agora pegar nos pães daqui? Dá. Sim, senhor. Tem muito mais lógica. Ah, ok. Ok. Estar agora a transportá-los um ou um na massa. E não chegam todos. E não chegam todos. Agora tenho que chegar aqui. 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 Boa. Ali. Fecha. Exatamente. Ali diz que qual é a temperatura? É 200. Para já é de sempre 200. Mais para frente é que vai dar para mudar. Eu posso sempre dar aquele bustozinho, né? Para... Yes, 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 yes. Ok. É fixe. Assim não nos obriga a esperar tanto tempo. Tipo, só mesmo a esperar. Tenho mais uma cena mais interativa. De poderem fazer isto mais rápido. Sem queimar as cenas, né? Ui, já está. Nice. Tu então sai fora. Tá. Ainda temos uns segundos. Que é para tirar o outro. Tranquilíssimo. Sai fora. Então. Será que posso pegar nisto? E fazer assim. Tal. Tal. Posso. Isto, por algum motivo, tapa tudo. Mas já. Tal. 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 E agora é só entregar lá nos Mara Fakers do Sítio Novo. Let's go. Eu estou a ver que eles nos proibiram de usar, como podem ver aqui, algumas das ruas. Só para, um, darem-vos, tipo, um desafio ligeiramente difícil. E, dois, para vocês não seguirem sempre o caminho mais ótimo pela cidade. Tipo, o mais fácil de fazer. Estão a ver. E vamos fazer isto com um tempo de sobra. Insano. Chega para lá. Zé. Vocês não têm um problema qualquer com as vossas rodas nesta cidade. Qualquer toquezinho, saltam rodas. É uma cena. Pensavam era de um mechanic simulator aqui na cidade. Zé. Não se esqueçam, se estiverem a curtir o vídeo, não custa reventarem com esse like. Era nice. Chegámos aos 50 likes. Não vai ser fácil. Mas vocês conseguem, Zé. Reventar com esse fucking like. Não custa. E ajuda-me imenso, Zé. Para o canal crescer. Que isto cresce muito, muito devagarinho. Ou nada, quase. Zé. Bora. Reventem com esse like. E eu rebento com estas entregas. As vedeces. Sai da frente, Zé. Vamos aqui a chegar ao sítio, Zé. Já repararam que aqui à direita aparece tipo uma espécie de central park? Mais ou menos. E há tipo os prédios e tal. É que isto é tipo o central park The Wish. Ou The Wish The Wish. Tipo duas vezes The Wish. E entregadíssimo. Local bakery co-op. É uma coisa que este jogo não tem. Co-op. Pumba. Mais 120 no lá, Zé. Bora para esses apagraídos. Para esses apagraídos, Zé. Que é tudo o que tu já viste. E tem aqui mais cenas que eu estou a fazer aqui. Ah. Eu acho que eu poderia ter feito uma cena. Agora ganhamos pãozinho matinal, pãozinho triangular, fermento em pó, iogurte e divisor redondo, mais três capacidades de gel. Eu acho que eu podia fazer, é o que eu vou fazer agora antes de acabar o vídeo, é aceitar os dois pedidos. E cozinhar tudo e fazer uma entrega múltipla. Big brain, Zé. Big brain. Que é hora para voltar. Vou voltar. Não sei se tem lá o outro ainda. Não. Pois. Vocês têm que aceitar tudo. Por exemplo, aqui eu posso aceitar três pães dourados e três pães antiquados e tentar fazer as duas. Não? Não? Ah. What? Ah, sim, sim. Ok. Se eu quiser este e este. Não dá? Confirmar. Não. Só podem fazer. Acho que mais para a frente tenho quase a certeza, Zé, que vai dar para fazer múltiplos pedidos. Pão antiquado. Eu faço sempre aquele guia que é para vocês conseguirem ver tudo o que diz ali sobre o pãozinho, Zé. E agora vocês arrancam sem fazer pão. 960 mililitros de água. Não sei se vou ter. 500. 600. 700. 800. 900. E 50. Tal, tal. E vou mesmo precisar de comprar a cena. Antes de sairmos daqui para fazer a entrega, eles podem discutir onde vai com o pão tão quentinho. Zé, o que é. A gente vai fazer umas compras ainda, porque a gente depois acaba logo o dia e passa para o dia seguinte. Ou não? Não. A gente ainda volta. A gente ainda volta aqui depois de fazer a entrega antes do dia seguinte fazer as compras. Portanto, temos tempo para fazer as compras ainda. Farinha integral. 1 quilo. Ok. Farinha integral é... Farinha de trigo. É esta aqui. Isto vai sendo acrescentado aparentemente. Farinha integral. Então a gente precisa de 1.23. Já vi tudo. 1. Ok. Falta 23. 20 e 1, 2, 3. Perfeito. Certo? Não, não, não. 230. É 230. É 230. Espera aí. Cancela o plano. Vamos aqui até aos 30. Tal. E agora fazemos assim. Pau. Exatamente. Fermento natural para sordou. Calma. Fermento natural para sordou. A maçana nova, né? Ah, diga-me que é a maçana. E o gordo fresco? Nice. O que é que é? What? Ah, isto é sordou, é? Está aqui fermento no topo. Já estava aqui isto. A gente aqui ainda não usou até agora. 450. Bom, 450. 450. Tal, tal. E tal. Fácil. 36 de sal. 36, 36. 36, 20. E 35 e 6. E agora? 10 a 25 segundos só? Ok. Sure, sure, sure. Menino isto aqui. E a gente faz isso. Festorinos. É tal. E aí, ó. E aí, Zé. Que cegada. A velocidade que isto se faz é ridiculamente alta. Pau. Boa. Pega. Pega. O que é que é isto? Porquê que a textura está toda bugada, Zé? What the hell? Com licença. Aham. Pão antiquado. Ah, meu. O que é que é pão antiquado, Zé? A forma parecia... De este? Já. Eu acho que é deste pão longo. Assumo que seja este pão antiquado, Zé. Ok. Nice, 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 nice. Feito? Nice. Temos três pães tipo gigantones. Agora é pegar nos pães antiquados, Zé. E espete-os ali. Era fixe. Era agora. Eu tenho tempo para fazer, tipo, outras cenas, Zé. Tipo, chegar aqui e aceitar outro. Estão a ver? Hum. Ok. Até dá para verem aqui como é que vai estar o dia para saberem como planear para entregar noutros sítios. Agora vamos para o LBC a fazer a entrega. Ora bem. Como é que tu estás? Hum. Ih, estamos cheios de peixes, né, Zé? Tens a fazer uns upgrade, está a mim? No fim do dia, aqui. Tal. Awesome. Como é que está este pão? Como é que está o aspecto deste pãozinho? O nice. Eu já sei porque é que o pão está ali como um pão de exclamação, Zé. Também sai por pouco, né? Que ele está com aquele coisinho. Poder dizer por uma espécie de embalagem mais em condições também no pão, meu. Tipo, assim, um saquinho, assim, um papelzinho, qualquer coisa. Mas não, não. É só, tipo, dentro do fucking do sexto, três pães. Já vi-te. Agora vamos entregar num sítio ligeiramente diferente. Vai à Praça do Mercado Velho. Canto Ilegante. Na Praça. Ok, short. Está aqui a outra bakery. É basicamente a mesma marca que a outra lá em baixo. Achou aquela do Co-op. I think. Com mais que tempo sobrecelências. Ai, já vi-te. 78. Ah, melhorei o relacionamento com os gajos, o que é bom. Ok. Recompensas dois. Ok, boa. Mais cenas novas. Isso é bom. Isso é bom. Quanto mais cenas novas, mais cenas podemos fazer. Se bem que, para já, o que mudou foi basicamente a quantidade de ingredientes e a maneira que vocês os cortam. Para já não tive mais nada a nocer isso, né? Bem, o que é que precisamos de engredecer? Vou fazer aqui uma comprinha antes de acabarmos o vídeo para saber como é que isto funciona. A nível de customização, como é que isto funciona? Customizar isto. O que é que acontece? Tal. Ah, vocês podem melhorar. Isto nem é melhorar, Zez. Isto é, vocês chegam aqui, customizar e vão estar a gastar dinheiro. 600 só para mudar o estilo. Acho que é um bocado desperdício. Isto vai ser tudo cenas que a gente vai usar em princípio, Zez. Em princípio. Olha aqui, tal. Ah, isto é, gastar um rodo dinheiro só para pôr uma cena com uma coisa diferente. É um bocado crazy. Isto é que gostar de ver o que estás aqui a fazer, tu. Eu acho que estás meio bugado aí, mas é o que é. Então, eu disse que ia comprar cenas, né? Já, o que é que a gente precisa de comprar? Muito importante. Suprimentos. Exatamente. Aqui temos 2,45 de 3. Está tranquilo. 1,5 de 3 que a gente pode comprar aqui. Já, já, já. Compramos 1,5. Ficamos topzão. Já, já, já. Aqui e tal. Ah, basta clicar no que a gente quer comprar especificamente. Precisamos da água. Exatamente. Isto está bom. Está bom. Está bom. Está tudo bom aqui, acho eu. Não, não, não. Está tudo fixo. Já precisamos destes aqui. Vamos gastar 28 de 721. Está tranquilíssimo. Comprar. Boa. No dia a seguir a gente chega aqui e tem tudo para fazer. Pô, está aqui a entrega. Só chega no dia a seguir. A gente chega aqui. Pau, terminam o dia. Isto avança. E tem mais uma escolha para fazer. Ora, se calhar. Eu entregava, mas era aqui nesta que já não fazemos algum pão para eles há algum tempo. O pão antiquado. Se bem que eu não fiz o pão de fazendeira ainda. Mas, vamos ficar por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Este jogo é de facto muito simples. Porque eu não sei até que ponto eu vou trazer mais. Ou se vou jogar só durante um bocado sozinho. Só para mim estar aqui a tal, 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 tal. Para melhorar. Pode ser que faça mais um no futuro. Só a mostrar-vos os upgrades todos. Ou com mais upgrades. Porque o jogo parece mesmo, pelo menos para já, demasiado simplista. Se calhar é daqueles que demoram mais tempo até terem mais coisas para fazer. Mas a cena de vocês meterem tudo lá para dentro. Sem ter uma animação. Sem ter aquele carinho. Aquele toque dos cooking simulators. E sou um menino para pegar mas é num cooking simulator. Para ser sincero, Zé. Mas pronto. Este foi o nosso videozinho aqui de Bakery Simulator Café Sim Sim Cenas. Obrigado a Davela por me ter arranjado uma aqui deste jogo na Steam. Eu sou o Vitor. E vejo-te a ti no próximo episódio. Sim, um grande abraço. E adeus.